Eu estava num tempo em que era proibido falar em cota. É mesmo? E eu fui chamado lá, pelo relator-chefe lá, e falou, olha, você precisa parar com esse movimento aí. Esse movimento é subversivo. Falei, não é. Era época da ditadura, né? Por aí. Não era exatamente, mas estava na beiradinha. Estava terminando. Começando. Estava começando. Foi em 64. Estava começando. E daí, se você continuar com esse negócio aí, você está fora daquela folha. Falei, não posso. Eu sou presidente da associação dos desenhistas. E todo mundo está acreditando em mim. E o movimento é super inocente. Não tem nada que ver com política. Não. Ou você para ou está fora. Falei, então? Então estou fora. Estou fora.